Olá meninas, boa noite. Eu vou fazer aqui um pequenino vídeo para dizer a vocês que eu ainda não consegui comprar a câmera e eu tenho aqui este telemóvel que é do meu filho, como vocês sabem. Vou tentar fazer os vídeos por aqui. Só que assim não permite fazer vídeos com frequência porque é preciso que ele esteja o telemóvel disponível para eu poder fazer os vídeos das minhas receitinhas. Eu vim aqui dar um parecer a vocês, dar uma explicação porque é que eu ainda não fiz vídeos. Tem muitas pessoas lá no Face a deixar-me mensagem porque é que ainda mais fiz as minhas receitas e então aqui está. Não pude comprar este mês a câmera. Aquelas não correram nada bem, como vocês sabem que eu mostrei aí no vídeo. E aqui eu quero, não é cara, mas também ainda não posso. Por isso, espero que gostem dos vídeos que eu fizerem. Se a imagem for boa, me digam depois nos comentários. E vamos ver como é que vai correndo as coisas para a frente, ok? Depois, alguma coisa deixem aí nos comentários que queiram me dizer ou então no Face, lá no meu Facebook, ok? Beijinhos, até outro vídeo.